Olá pessoal, bom dia, tudo bem? A gente vai começar a nossa penúltima aula, que é uma aulinha sobre exame andrológico. Na última aula a gente conversou com você sobre a parte anatômica, histológica e fisiológica do sistema reprodutivo do macho. Então a gente viu ali algumas particularidades, mas na essência é algo mais tranquilo quando comparado ali à fêmea, tá bem? Do ponto de vista prático, a gente costuma fazer muito mais exame andrológico do que exame ginecológico. Então não esqueçam que o exame andrológico e o exame ginecológico, a essência é a mesma, no contexto ali que é feita uma avaliação do sistema reprodutivo da fêmea ou do macho com o intuito de às vezes simplesmente atestar um estado de fertilidade, de infertilidade, de superfertilidade, ou talvez um exame de compra e venda, ou às vezes para realmente identificar alguma patologia do sistema reprodutivo. Então o nosso objetivo principal é esse, está funcionando de maneira adequada, tá? Dentro do exame andrológico a gente usa muito dois termos, que é avaliar se o reprodutor tem potência coeunde e potência generande. Então esses são dois pontos bem importantes, anotem isso. Uma potência coeunde tem correlação com cobertura e fases da cópula. Então se um reprodutor tiver interesse sexual, se ele conseguir fazer a cópula e ejacular, a gente vai afirmar que ele tem potência coeunde, tá certo? Só que não é somente a potência coeunde que é necessária para que consiga literalmente emprenhar uma fêmea. É necessário também que haja uma potência generande. Essa potência generande, ela está vinculada à qualidade espermática. Ela tem vínculo ali direto de ter espermatozoides viáveis que consigam fazer o processo de fecundação. E as duas coisas têm que caminhar juntas. Então é necessário que um reprodutor especialmente, se ele é utilizado para monta natural, que ele tenha potência coeunde e potência generande. Se eventualmente um reprodutor ele não conseguir fazer a cobertura, porque ele teve alguma alteração adquirida, é importante que seja adquirido e não congênito, ele tinha uma vida reprodutiva normal, por exemplo, fraturou lá algum membro pélvico, algum traumatismo que dificulte a cópula, a gente consegue por vias artificiais fazer a coleta de sêmen, sem que seja necessário que ele faça ali a cobertura. Por exemplo, via eletro-ejaculador. Só que o eletro a gente usa só para ruminantes. Se fosse lá um touro importante, por exemplo, é possível que ele fique em estação, que a gente faça a estimulação com eletro-ejaculador, colete o sêmen e aí faça a utilização desse sêmen. Desde que, claro, tenha qualidade espermática e desde que a alteração que ele tenha não seja congênita, genética. Então, a gente não pode usá-lo como reprodutor se ele tiver alguma alteração genética, que isso venha a passar adiante por via hereditária. No contexto geral, são feitos muito mais exames andrológicos do que ginecológicos, devido à importância que o reprodutor tem dentro de um plantel. Por exemplo, se a gente for pegar para bovinos, usa-se mais ou menos a proporção touro-vaca para monta natural, um touro para cada 20, 25 fêmeas. Então, imagino vocês, nós vamos pegar 25 fêmeas. Se das 25 fêmeas, uma tiver algum problema reprodutivo que impossibilite a gestação dela, digamos que não foi feita a avaliação ginecológica, mas depois a gente percebeu que tinha uma fêmea ali que não estava apta à reprodução. O que vai acontecer no final das contas? A gente vai ter 24 gestações e uma fêmea vazia. O ideal, claro, que seria o 100%? Seria. Mas, nesse contexto aí, teria uma boa porcentagem, uma boa taxa de preenche. Só que pensem vocês ali, se o reprodutor tiver com um problema, se o reprodutor tiver uma impotência, uma impotência generante, uma impotência generante que vocês concordam que é algo que o proprietário não vai identificar. Eventualmente, o proprietário pode identificar a não cobertura, mas ele não consegue saber se naquele ejaculado tem espermatozoides viáveis aptos a fazer a fecundação. Então, imagine lá o reprodutor com uma impotência generante, automaticamente, as 25 fêmeas ficarão vazias. Então, por isso que eu comento que o exame andrológico é muito mais feito quando comparado ao exame ginecológico. Talvez não só o muito mais feito, mas o mais importante. Então, se eu fosse escolher em avaliar o touro ou avaliar as fêmeas, a gente daria preferência, claro que tudo deve ser avaliado, mas daria preferência na avaliação reprodutiva do macho, porque ele representa realmente o principal alicerce ali para que as fêmeas consigam emprenhar. Claro, obviamente que a fêmea também tem que estar saudável, só que é difícil que num lote lá de 25 fêmeas, que é um lote pequeno, e naquelas 25 fêmeas a gente tenha lá 23, por exemplo, que tenham alguma alteração reprodutiva. Tudo bem? Beleza? Então, vamos lá. A gente vai perceber que o exame andrológico, da mesma forma que o ginecológico, ele tem um passo a passo. Ele tem um passo a passo, o que é importante a gente avaliar cada estrutura que pertence ao sistema reprodutivo, aquelas estruturas anatômicas que foram comentadas com vocês na aula passada. Então, a gente não pode negligenciar e acabar pulando para a etapa principal, que querendo ou não é o espermograma. Quando a gente faz um espermograma, é através dele que a gente vai avaliar a potência generante, que a gente vai ter que fazer a coleta do sêmen, fazer a avaliação em laboratório para falar se tem ou não tem qualidade aquele ejaculado. A potência coiunde é algo mais visual. Então, a gente vai visualizar ali se o reprodutor tem interesse sexual, se ele faz as fases da cópula e ejacula. Então, é algo mais fácil da gente obter a informação. Os dois pontos principais de uma avaliação andrológica, com certeza, é avaliar a potência coiunde e a potência generante. Mas, indiretamente, também existe vínculo ali de uma própria... Vai fazer uma palpação do testículo, vai avaliar a consistência do testículo, que do exame andrológico, os testículos, eles devem ser avaliados nesse contexto de inspeção, de palpação e talvez até algum exame complementar que seja necessário. Se, por exemplo, você palpou um testículo ali, que ele tem uma consistência fora do normal, o que é fora do normal? O normal é uma consistência fibroelástica. Ele é firme, mas ele tem elasticidade ao mesmo tempo. Você percebeu que o testículo está com uma consistência mais flácida? A gente pode pensar em degeneração testicular. Se aquele testículo está degenerado, certamente a espermatogênese está comprometida. E aí vai te levar a uma alteração lá na frente na potência generante. Então, percebam, se você for lá, coletou uma gotinha de sêmen, avaliou, ah, não tem qualidade e já testa que não tem qualidade e acabou. Mas se você fez essa prévia que a gente vai comentar com vocês e fazer a palpação do testículo e das demais estruturas, você já começa a fazer um link. Então, se não tem qualidade espermática lá na frente, talvez o problema esteja vinculado àquela consistência flácida do testículo. Tranquilo? Então, não pule em etapas. Então, tem que fazer um passo a passo, tem uma anamnese que é importante que a gente vai acabar expondo para vocês nesse momento. Então, identificação, classicamente, né? Então, do proprietário da propriedade, colocar nome, endereço e telefone, clássico, né? Nada demais aí. Com relação ao animal, ao indivíduo macho, colocar qual espécie, se é bovino, se é equino, se é um ovino, caprino, que são as espécies que mais se faz andrológico. O nome, se eventualmente tiver. Tatuagem, brinco, marca, se tiver número de brinco, alguma marca, tem que colocar. Número de registro. A data de nascimento. Então, a data de nascimento nos dá até uma própria ideia da puberdade, se aquele indivíduo já deveria ter atingido a puberdade ou não. A raça. O peso. Filiação. Isso é mais por burocracia. E resenha, né? Faça muita resenha no equino. Então, a resenha é uma forma de a gente tentar identificar o reprodutor. Então, de falar que aquele reprodutor tem potência ou tem impotência, né? No contexto aí, reprodutivo. Ok? Exame clínico e história clínica, né? Ou melhor, dentro do exame clínico, a gente vai fazer a anamnese e a história clínica. Então, essas informações a gente vai acabar tirando ali do proprietário, mas talvez principalmente do tratador, do funcionário que fica mais próximo ali àquele reprodutor. Então, se às vezes você está atendendo uma cabanha. É fato que o proprietário da cabanha nem sempre é ele que vai saber as principais informações que você deseja. Não é necessário você conversar lá com o tratador, com o funcionário responsável por aquele indivíduo. Tá bem? Verificar regime de atividade sexual, seja no contexto ali de monta natural ou por coleta de sêmen. Então, tem algumas informações aí que, infelizmente, a gente não consegue trazer para todas as espécies, mas touro, por exemplo, ele pode fazer coleta de sêmen todo dia. O cavalo, o garanhão, a gente recomenda que faça coleta dia sim, dia não. Então, isso já é um ponto importante. Você pega lá um histórico de um garanhão que ele emprenhava as ergas e agora não está emprenhando. E já na primeira pergunta ali, você, ah, qual é o regime de atividade sexual? Qual é a frequência de ejaculação, que é o segundo tópico ali? Ah, a gente está coletando ele todo dia e tem dias que a gente coleta ele duas vezes. Aí já te chama a atenção. Então, provavelmente, existe um erro de manejo que está fazendo com que tenha alteração espermática lá na frente. Número de fêmeas cobertas pelo reprodutor. Isso aqui tudo caminha junto. Número de fêmeas cobertas pelo reprodutor, número de fêmeas gestantes e índice de retorno ao seu. É aquele contexto que eu falei para vocês lá do lotinho de um touro com 25 fêmeas. Acabou a temporada, passou o ultrassom, nós temos 5 fêmeas gestantes e 20 vazias. É muito provável que o eu esteja com o reprodutor. Se for uma situação oposta, que a gente tem ali 20 fêmeas gestantes e 5 vazias. Então, talvez o problema esteja com as 5 fêmeas vazias. Então, são só perguntinhas ali direcionadas que a gente deve fazer para tentar até direcionar o nosso exame andrológico. Aí, condições de manejo e alimentação. Vocês sabem que o fator nutricional é um ponto importante para a reprodução. Nesse manejo, não entra só esse manejo reprodutivo que foi falado anteriormente. Entra um manejo nutricional e até um manejo sanitário. A gente vai falar mais para baixo para vocês sobre isso. Tempo de aparecimento das alterações. Evolução do processo em curso. Então, se o indivíduo já tem alguma alteração reprodutiva. Ah, faz quanto tempo? Quando que aconteceu? Foi feito algum tratamento? Ah, fizemos um tratamento. Houve resposta positiva ou negativa? Então, tudo deve ser avaliado. Situações sanitárias reprodutivas do rebanho. Então, é importante ali que a gente saiba se há um manejo sanitário. Nesse manejo sanitário, entra protocolo vacinal e protocolo de vermifugações também. E aí, data e condições da aquisição e procedência do próprio indivíduo. Então, às vezes, você já está algum tempo trabalhando na área. E aí, você já tem conhecimento de alguns indivíduos ali. E aí, às vezes, você está trabalhando com um indivíduo que ele tem parentesco com outro que você já atendeu. Ou talvez ele venha de uma cabanha ou de uma central de reprodução que você já conheça. Beleza? Então, bem tranquilo, né? É só algumas perguntinhas bem direcionadas. E aí, partimos para fazer uma avaliação clínica geral. Fato é, nosso foco é avaliar o reprodutivo, sim. Mas, algumas alterações sistêmicas em outros órgãos ali, em outros sistemas, eles podem acabar comprometendo o reprodutivo também. Então, a gente vai acabar fazendo esse exame clínico, é uma inspeção, né? Em movimento ou em estação. Avaliamos a condição de escório corporal. Então, você sabe que isso afeta o reprodutivo. E avaliamos todos os sistemas, né? Sistema nervoso, respiratório, circulatório, digestório e locomotor. Alguns sistemas aí, eles são negligenciados, como é o caso do sistema nervoso. E confesso também que a gente não vai fazer uma avaliação neurológica completa se o paciente, ele não tem sinal clínico, né? Mas, fazer ali uma auscultação, aferição de temperatura, a auscultação cardíaca e respiratória, né? Para a garanhão, é muito comum a cólica, vocês conhecem. Não que isso vai ter ligação direta com a reprodução, né? Mas, por conta do digestório, comento, né? Fazer a auscultação ali, ver se o digestório está funcionando de maneira adequada. E o locomotor. Com certeza, o locomotor, para um reprodutor, é de suma importância, né? Vocês sabem que durante a cópula, ele acaba utilizando especialmente os membros posteriores, os membros pélvicos, para conseguir fazer a cobertura propriamente dita. Mas não esqueçam que os membros anteriores, os membros torácicos, eles também são importantes durante a cobertura. Então, a forma que o reprodutor, ele consegue se segurar, se fixar na fêmea, é através dos membros torácicos, tá bem? Com os membros pélvicos, ele vai ter sustentação. E com os membros torácicos, ele faz o que a gente chama de amplexo. Amplexo. A-M-P-L-E-X-O. Amplexo. Amplexo, se você for ver como sinônimo, é a mesma coisa que abraço. Então, literalmente, ele acaba abraçando a fêmea, né? Provavelmente ali na região torácica, né? Então, ele se fixa ali na fêmea para que ele consiga fazer a cópula. Então, é muito comum no cavalo, quando ele está fazendo a cópula, ele faz movimentos de fricção. O que é movimento de fricção? É movimento de vai e vem. Então, quando um cavalo está cobrindo uma égua, ele vai fazer mais ou menos ali uns 6, 7 movimentos de fricção até que a ejaculação aconteça. E para que ele consiga fazer essas movimentações, o amplexo é importante. É importante que ele esteja fixo em cima da fêmea para que ele consiga fazer essas devidas movimentações. E aí sim, né? Então, partimos para o principal, que é fazer a avaliação do sistema genital, que é o sistema reprodutivo. E a gente usa as ferramentas semiológicas inspeção, palpação e aí como complemento, se for necessário, ultrassonografia. Ou seja, ultrasson não precisa nem falar da importância na fêmea. Então, a gente usa muito ultrasson na fêmea para fazer a avaliação dos ovários, do útero e por aí vai. No caso dos machos, a gente pode usar ultrasson para fazer a avaliação do testículo, talvez do cordão espermático e talvez de alguma glândula anexa. Você já conhece. Seja da próstata, seja das glândulas vulgoretrais ou talvez das vesículas seminais. De forma geral, o que a gente avalia? Quais são os parâmetros que são avaliados durante a inspeção e a palpação? Presença. Tem os dois testículos? Tem. Beleza, é o normal. Ah não, não tem um testículo. Então, se não tem um testículo, será que esse indivíduo é monorquida mesmo? O que é monorquida? Ter apenas um testículo e só. Não tem nada dentro do abdômen. Ou será que esse indivíduo tem um testículo na bolsa e um dentro da cavidade abdominal? Isso tem correlação com a presença. Se isso acontecer, classicamente, acho que vários já conhecem o termo, ele é criptorquida. Então, a essência do criptorquida quer dizer que tem um testículo ou ambos retidos dentro da cavidade abdominal ou talvez próximos ao anel inguinal. Tá bem? São só questões de definições. Eventualmente, isso acontece muito em cachorro, em canino, macho canino, do testículo descer pelo anel inguinal e ele não ir em direção ao escroto. Às vezes ele fica literalmente no meio do caminho, fica no subcutâneo. Quando isso acontece, a gente não afirma que ele é criptorquida. A gente fala que é um testículo ectópico. É um testículo que ele está fora do local comum. Então, querendo ou não, o paciente que é criptorquida, ele tem testículo ectópico. E esse testículo ectópico está localizado na cavidade abdominal. São só questões de definições. Tá bem? Independente se é um testículo ectópico ou se é um testículo de um paciente criptorquida, a convite é mesmo, castre. Tá bem? Aí, dimensões. Então, isso é muito falado em testículo. A gente vai falar sobre as demais estruturas que podem ser avaliadas também. Mas, querendo ou não, o principal foco acaba sendo os testículos. Então, avaliar qual é a altura daquele testículo, qual é o comprimento, qual é a largura, profundidade e por aí vai. Então, se você tem lá a altura, você tem a largura e tem a profundidade, eu consigo definir o volume daquele testículo. E aí, definindo o volume, existe uma correlação direta com produção espermática. Então, aquele testículo, ele tem potencial para produzir, vou chutar lá, 5 bilhões de espermatozoides por dia. Então, a gente tem um testículo com esse potencial e aí a gente faz uma correlação, coleta o sêmen e vê se realmente ele está produzindo aquela quantidade de espermatozoides. Aí, consistência, especialmente dos testículos, eu comentei com vocês que ela é fibroelástica, mais para frente vem de novo a informação. Simetria, então a gente tem que comparar se as estruturas são simétricas. Vamos pegar outras estruturas que são pares, tipo as glândulas bulboretrais. As glândulas bulboretrais, elas são pares, são duas glândulas. Então, se houver uma assimetria, talvez uma das glândulas esteja inflamada. Existe uma condição que é a vesiculite, que é a inflamação da glândula vesícula seminal, que pode acontecer de maneira unibilateral. Por palpação transretal, especialmente associada à ultrassonografia, a gente conseguiria definir até o tamanho de uma ou de outra e talvez identificar uma assimetria. Mobilidade, algumas estruturas são móveis, tipo o pênis dentro de um prepulso, ele tem que ter mobilidade. O prepulso deve permitir, o óxio prepucial externo, ele deve permitir a saída do pênis. Testículo também tem mobilidade, então ele não está aderido. A gente falou com vocês na aula passada lá, que no escroto tem a túnica d'artus, depois nós temos algumas faces, espermáticas interna e externa, a túnica vaginal, até chegar ao testículo. Então, esses envoltórios testiculares, eles não são aderidos ao testículo. Então, automaticamente existe uma mobilidade. O testículo, ele é móvel. Então, quando você manipula, você percebe que ele vai para cima e vai para baixo. Isso deve acontecer até por conta da própria termorregulação. Então, quando o cremaster puxar um testículo, ele deve subir com facilidade, porque não há aderência para baixo. Bem pelo contrário, existe lubrificação ali do local. O próprio líquido peritoneal que é produzido lá no peritônio, via anel inguinal, ele consegue chegar até o testículo e garante uma lubrificação e, por consequência, mobilidade ali no local. E aí comparamos se há compatibilidade entre o desenvolvimento corporal e a idade. Então, se o indivíduo ali, ele ainda é pré-pulbre, ele nem atingiu a puberdade, a gente espera que o testículo seja pequeno. Mas se ele já passou muito mais do que a puberdade da maturidade sexual, o testículo tem que ter aí um tamanho mais interessante. Ok? Não esqueça que ele está em posição vertical. Então, como o testículo está nesse sentido vertical, automaticamente o testículo e o conjunto escroto é mais baixo e fica mais sujeito a lesões. Então, se um indivíduo desse vive a campo, vai passar por uma cerca, jarame farpado, algum local que tenha, que permita a lesão, com certeza é mais fácil lesionar quando comparado a um garanhão. O garanhão ali, o testículo é no sentido horizontal, levemente inclinado e fica bem ali na região inguinal. Tem uma boa proteção ali no local, diferentemente dos ruminantes, como eu comentei com vocês. E ainda se o ruminante viver em região muito quente. Então, se é muito quente, termorregulação, o cremaster relaxa bastante para levar o testículo para longe do abdômen e aí fica mais sujeito a lesões. Aí avaliamos mobilidade, sensibilidade, espessura, temperatura e aderências. Até se o indivíduo tiver uma lesão no escroto, uma miíase, ou melhor, inicialmente ele lesionou lá no marame farpado. Aí não foi cuidado, deu miíase. E aí é uma bola de neve. Então, algo que era localizado, talvez comece a fazer uma periorquite, que é um processo inflamatório do que está próximo ali ao testículo, os envoltórios testiculares. Isso pode evoluir para uma orquite, uma epidemigimite? A gente pode também. Então, algo bem simples, que às vezes não foi identificado, acaba trazendo essas consequências. E uma das consequências é a aderência. Então, inflamou ali, aqueles envoltórios testiculares, eles começam todos a se aderir e se aderem ao testículo também. Aí testículos, o ponto principal. O testículo tem formato ovalado, vocês conhecem. Com relação à simetria, o Colégio Brasileiro de Reprodução Animal, ele aceita uma simetria de até 20%, 25% de assimetria entre um testículo e outro. Se, por exemplo, a gente tem um testículo lá que é o maior e o outro tem 50% do tamanho do maior. Então, esse 50%, ele ultrapassa a informação dos 20%, 25% e a gente vai afirmar que há uma assimetria. Se há uma assimetria, a gente pode pensar em hipoplasia testicular, atrofia testicular ou talvez o testículo maior seja o anormal. Não pode esquecer disso. Então, talvez aquele testículo maior, ele esteja com uma orquite e está aumentado de tamanho. Então, cuidar, não é porque é o menor que ele que é o problema. Consistência, a consistência é fibroelástica, que eu já comentei com vocês. Então, ele é firme, só que ele tem elasticidade ao mesmo tempo. Mobilidade existe, então se deve palpar um testículo, ele ser móvel, isso deve acontecer. Isso tem correlação direta com termorregulação, não esqueçam. Sensibilidade, fato que há sensibilidade no testículo. Mas quando o paciente tem uma orquite, o parênquema testicular começa a aumentar de tamanho e como tem a túnica albugínea ao redor que pertence ao testículo, ela acaba impedindo uma boa expansão, digamos assim. Então, é algo contraditório. A gente tem uma túnica albugínea que deveria manter o formato e a pressão sobre o parênquema testicular e temos um parênquema que está inflamado que quer aumentar. Isso gera dor, porque são forças contrárias, digamos assim. Temperatura, hoje em dia a gente tem a possibilidade, com infravermelho, vocês devem ter visto isso, parece uma pistolinha que você mira ali na estrutura e te dá a temperatura. Então, talvez seja algo que eu não trabalhava a campo. Mas hoje em dia, se vocês tiverem possibilidade, compram, é interessante. Lembrar que a temperatura do testículo é abaixo da corpórea, 3 a 6 graus Celsius abaixo da corpórea. Então, posição, a gente falou com vocês, sobre cada espécie do ponto de vista anatômico, que a posição pode ser vertical para ruminantes, horizontal para equinos e aí mais para oblíquo, para carnívoros e suínos. E a localização é região inguinal ou perianal. Perianal, carnívoros e suínos e as demais espécies fica localizado ali na região inguinal. E aí, tamanho e biometria testicular. Então, pensamos o seguinte, para reprodutores e ruminantes, onde o testículo está no sentido vertical, é facinho você passar uma fita métrica ao redor. A gente pode fazer uma biometria testicular, então avaliar cada testículo individualmente. Como tem mobilidade, sobe um, mede um e depois inverte. Ou pode fazer também uma circunferência escrotal. Ou pode pegar os dois ao mesmo tempo. Então, isso existe em correlação com produção espermática, como já foi comentado com vocês. Não negligencie tudo que eu estou falando com vocês, no sentido de exame geral do sistema genital, especialmente com relação a testículo. Especialmente com relação a testículo. Epidígimos, avaliar cabeça e corpo e cauda. Não esqueçam que a cauda é a porção mais desenvolvida. Tem que lembrar da anatomia. A gente não deu maiores informações para vocês na aula passada. Mas, um testículo que tem posição vertical, imagina que estão os dois testículos aqui. Qual é a localização do epidígimo? Os epidígimos ficam mais mediais. Eles não ficam laterais, não ficam craniais e não ficam caudais. Por que isso? Por proteção. Então, não esqueçam que a função do epidígimo é fazer a maturação e o armazenamento de espermatozoides. Se o epidígimo fosse lateral em testículos que são verticais, a possibilidade de trauma é muito maior. Da mesma forma, caudal e cranial. O mais estratégico é na porção medial. Ok, então está medial. E aí fica cabeça, corpo e cauda. A cauda é lá embaixo. Beleza? E aí, aqui da cauda, que vai subir o duplo de ferente e em direção ao anel inguinal até encontrar a uretra. Aproveitando um pouquinho o contexto, essa localização da cauda do epidígimo lá na porção mais ventral, ela acaba sendo interessante por conta daquela técnica cirúrgica para fazer rufião, onde a gente retira a cauda do epidígimo para que a gente acabe obstruindo, impedindo o trânsito espermático. Aí, para reprodutores que têm o testículo mais para horizontal ou levemente inclinado, então tem que imaginar outra situação, né? Então, aqui está o testículo em posição mais horizontal ou levemente inclinado. O testículo, ele não fica no bordo, no polo caudal, não fica... O testículo não, perdão, o epidígimo, né? O epidígimo não fica no polo caudal, não fica no polo cranial, né? Não fica na porção ventral e sim fica na porção dorsal. E ainda falo para vocês que é dorso medial, né? Então, os dois epidígimos, ele fica na porção dorsal e mais viradinho em porção medial, que é onde tem mais proteção, tá? E aí a gente viu que a cauda do epidígimo fica ventral, naqueles testículos que têm posição vertical. E quando é horizontal, se aqui for a porção cranial e para cá a porção caudal, a cauda do epidígimo fica em porção caudal, até ficar fácil, né? É cauda em porção caudal e a cabeça em porção cranial, tudo bem? Em testículos horizontais ou levemente inclinados, aonde o epidígimo se encontra ali em posição dorso medial, tá bem? Aí ligamentos, né? Isso aqui é um pouquinho ruim da gente avaliar. Ligamento próprio do testículo, mesoepidígimo, formato, né? Então o formato tem que lembrar da anatomia, aonde a cauda do epidígimo é a porção mais desenvolvida. E tamanho e posição. Então a gente já comentou com vocês sobre a posição aí para as espécies, de acordo com a localização do testículo. Aí cordão espermático, restrito algumas espécies. Fato é o seguinte, aqueles testículos que estão com posição vertical, é mais fácil você levar a mão para cima e conseguir palpar os cordões espermáticos. Ao passo que aqueles testículos que são horizontais ou levemente inclinados, fica mais difícil. É só vocês imaginarem um touro e um garanhão. É muito mais fácil a gente fazer a palpação do cordão espermático de um touro quando comparado ali a um garanhão. E aí nessas situações, se você tem dificuldade, e você tem alguma suspeita de funiculite, pensa no ultrassom. O ultrassom pode acabar te auxiliando a tentar verificar alguma alteração no cordão espermático. Lembrar que ele pode ficar encurtado de acordo com condição climática. Se houver aumento de volume em cordão espermático, a gente pode pensar em cistos, pode pensar em funiculite, que é o processo inflamatório, e pode pensar em varicocele. O que é uma varicocele? É uma alteração que algum reprodutor pode acabar tendo, vinculado à veia espermática. Então há uma dilatação da veia espermática, por consequência aumenta o cordão espermático, e isso aí acaba alterando, algumas literaturas afirmam que pode acabar alterando a termorregulação. Não esqueça que nessa região tem o plexo-pampiniforme, e aí pode acabar alterando. Prepúcio, então avaliar se tem aumento de volume, temperatura, ferimentos e cicatrizes, verificar se o óxido prepucial favorece a passagem livre do pênis, e avaliar a mucosa prepucial juntamente com a mucosa peniana, que é o próximo passo. Então avaliamos o pênis em repouso exposto. Para alguns reprodutores é fácil a gente verificar ou fazer a exposição peniana, isso é importante. Tipo num canino, pensou num canino que ele chegou lá na sua clínica com a secreção sanguinolenta. Às vezes o proprietário te fala que ele está com sangue na urina, está com hematúria. Aí a primeira coisa que você pensa, deve ser uma cistite, deve ser um cálculo, alguma coisa do tipo. Mas se é canino, não esqueça do bendito TVT. E a localização anatômica do TVT, ele fica normalmente atrás do bulbo. Então se você vai fazer a exposição do pênis e só expõe a glândula do pênis, você não consegue verificar o TVT lá no fundo prepucial. Então tem que expor até o bulbo do pênis para conseguir avaliar de maneira correta. Falo isso porque às vezes você vai direto, vai tratar para cistite, não vai resolver. Porque você achou que era uma cistite, que na verdade é um TVT que acaba fazendo uma hematúria. Não porque o sangue está na urina, mas porque quando às vezes vai urinar, o sangue acaba saindo junto quando o paciente urina. Avaliamos tamanho, mobilidade, mucosa, secreções e presença de anormalidades. Anormalidades, por exemplo, TVT. Existem alguns garanhões que eles podem acabar fazendo carcinoma de células escamosas. Especialmente quando a mucosa e a própria pele do paciente é muito clara. Então por exposição ao sol pode acabar desenvolvendo carcinoma de células escamosas. E infelizmente a conduta é a penectomia. A penectomia parcial ou total aí, obviamente, do pênis. A genitália interna, a gente tem duas opções para fazer avaliação, ou talvez até combinadas. Então fazer palpação transital associada ao ultrassom. Avaliamos as ampolas dos ductos diferentes, que são glândulas anexas, as glândulas vesiculares, a próstata e a bulbo retral. Então não esqueçam, suíno não tem ampola, felino e canino não tem glândula vesicular. Culminantes tem próstata rudimentar, pouco desenvolvida. E as bulbo retrais, os caninos não tem. Então ficou suíno sem ampola, glândula vesicular os carnívoros não tem, o canino e o felino. A próstata é rudimentar para ruminantes e a bulbo retral os caninos não tem. Então essa avaliação para animais de pequeno porte talvez seja mais vinculada ao ultrassom e para grande porte, para touro e para garanhão, a gente pensaria em fazer a palpação transital. E claro, tomar cuidado para fazer a palpação transital ali, tem que treinar para que a gente consiga fazer a avaliação dos mesmos. Para garanhão, até a gente orienta que você estimule o garanhão com uma égua em si, porque a glândula vesicular, a tendência dela é uma glândula. Então ela vai aumentar a produção de secreção se o indivíduo está sendo estimulado. Então por conta da libido e tal, e por conta da própria fêmea em si, os feromônios, a glândula acaba aumentando de tamanho pela produção e aí facilita a sua visualização de ultrassom. E aí o comportamento sexual e a índole, isso aí a gente avalia, entre aspas, por avaliar, então seria linfático, dócil ou violento. Isso avalia-se no exame andrológico, talvez mais no contexto de selecionar reprodutor, mas para saber se tem potência coeúnde, a gente vai entrar nesse ponto agora, é a avaliação do comportamento sexual. Então de preferência uma fêmea em si, onde a gente vai acabar avaliando o libido e fases da cópula. Com relação a libido, é o clássico. Então se um reprodutor vê uma fêmea em si, ele tem que demonstrar interesse sexual. Se for um reprodutor que tenha pênis do tipo músculo cavernoso, que é o caso do garanhão, ele tem que fazer exposição peniana, ele tem que fazer ereção e aí fazer a cobertura e ejacular. Para garanhão, deixa eu até ter um vídeo aqui, é mais fácil a gente conseguir visualizar se ele ejaculou ou não. Então quando o garanhão ejacula, ele movimenta a cauda para cima e para baixo. Ele faz esse movimento com a cauda, além de ficar mais relaxado. Durante a cobertura, falei para vocês que ele faz o amplexo, ele abraça a fêmea dessa forma e depois que o garanhão ejaculou, ele acaba relaxando as patas também. Então é fácil visualizar se houve ejaculação ou não. Tá bem? Se isso acontecer, então lá, teve interesse sexual, fez as fases da cópula e ejaculou, o que eu vou afirmar nesse momento? Você tem potência coeunde. E a melhor forma que a gente tem de fazer essa avaliação é através de uma fêmea em siu. Tá bem? E aí seguimos. Para falar do espermograma. Então o espermograma, com certeza, é o auge da avaliação andrológica, onde é necessário que a gente faça a coleta de semen, faça algumas avaliações em laboratório, e aí sim a gente consiga definir se tem ou não tem qualidade espermática. Se tiver qualidade espermática, a gente vai afirmar que esse indivíduo tem potência generande. Não esqueça dessas palavrinhas potência coeunde e generande. Falou em andrológico, tem que lembrar dessas duas palavrinhas. Para fazer a coleta de semen, a gente tem quatro possibilidades aí. A gente pode fazer a coleta via vagina artificial, via eletro-ejaculador, via massagem da ampola, via estimulação manual. E existe também a possibilidade de fazer ejaculação química, especialmente aí com agentes que promovem relaxamento muscular. Então não esqueçam que no ducto deferente, na própria uretra, existe musculatura lisa, que pode sofrer relaxamento e favorecer uma ejaculação. Quem faz isso, às vezes, é a alfa-2 agonista. Talvez alguém que trabalhe ou faça estágio com equínos, é muito comum utilizar a detomidina. A detomidina é um alfa-2 agonista, e às vezes acontece de você fazer uma detomidina para fazer um dente, fazer alguma coisa de odonto ali, e acabar ejaculando. Então existe essa possibilidade, mas talvez seja a última coisa que a gente pense em utilizar. Vagina artificial, qual é a vantagem? A vantagem da vagina artificial é que a gente consegue fazer a avaliação também da potência coeúndi. Concordam? Se é uma vagina artificial, ela é muito próxima ao normal, no contexto ali de cópula. Então existe uma vagina própria para isso, e o reprodutor vai ter que ejacular dentro dessa vagina. Então a gente vai conseguir avaliar também a potência coeúndi. Diferente da eletroejaculador, massagem da ampola e estimulação manual. Então a gente não precisa da fêmea, não é uma regra que a gente tenha que ter a fêmea para fazer eletroejaculação, massagem da ampola e estimulação manual. Então se não tem a fêmea, automaticamente a gente não consegue fazer a avaliação da potência coeúndi. Então cuidem com isso. Às vezes vai lá só fazer eletroejaculador para fazer uma avaliação andrológica, e na verdade da avaliação andrológica, você está só avaliando a potência generante. Você está só fazendo o espermograma e não avaliou a potência coeúndi. Ok? Aí modelinhos de vagina artificial para equínos, tem vários modelos. Esse aqui, só pegar a ponteira aqui. Essa vagina artificial aqui é o modelo mais utilizado a nível nacional, é de botucatu. Ela é feita de fibra de vidro, ela tem essa mucosa de látex, que as duas normalmente caminham juntas, a gente sempre deixa montado. E aqui tem uma outra mucosa plástica, que a gente acaba trocando para cada reprodutor. E uma das extremidades, copinho coletor. A forma de coleta, então a gente pode usar uma fêmea em sil, ou pode usar um manequim, para usar a vagina artificial em equínos. A vagina artificial, para equínos, é o método de eleição. A gente não faz uso de eletro-ejaculador, a gente não faz massagem da ampola, a gente não faz estimulação manual, às vezes pode pensar em fazer a ejaculação química. Mas falou em coletar semidequínos, é vagina artificial. Tá bem? Então pode usar a fêmea em sil, pode usar um manequim, desde que você condicione ali o reprodutor. E mesmo que a fêmea esteja em sil, cuidado, cuidem com isso aqui. Coloquem, maneia, peia, não sei como é que vocês conhecem, mas coloquem, porque é muito comum, na hora que o reprodutor vai cobrir a fêmea, ele vem aqui e morde o jarrete, morde o pescoço, morde a garupa, e automaticamente a fêmea vai responder com coisa. E pode acertar você, ou pode acertar o próprio garanhão. Então imagine vocês que o garanhão está indo fazer a cobertura, ele levantou os membros torácicos para fazer a cobertura, e a fêmea foi lá e respondeu com coisa. Vai exatamente na região genital. Então cuidem, sempre coloquem maneio. Não acredite naquela história, ah não, ela nunca deu coisa, mas ela nunca foi mordida também durante a copa. Então cuide. Aqui é só um reflexo que é bem comum, os reprodutores fazerem, especialmente ruminantes, suínos e equínos, chamado reflexo de Fleming. Então quando o reprodutor vê que tem uma fêmea em si, ele faz esse reflexo de Fleming, que é uma inversão dos lábios superiores, é bem clássico isso, e percebo que esse reprodutor já começou a fazer exposição peniana, já começou a relaxar o corpo cavernoso, o corpo esponjoso, para que ocorra a entrada de sangue ali, e aí a eleição acaba ocorrendo. Ok? E aí depois que o granhão saltou sobre a égua, saltou sobre o manequim, a pessoa que vai fazer a coleta, aí realmente a realiza. A dica é, vai fazer coleta de sêmen, até assim lá no começo, quando você foi fazer a sua primeira coleta de sêmen, até capacete, para você ter uma ideia, a gente orienta a utilizar. Mas qual é a dica? Vai fazer a coleta, só vai para cima do cavalo ali, para fazer o desvio peniano, depois que ele estiver em cima da fêmea. Ah, ele saltou sobre a fêmea, você vai rapidinho ali, faz o desvio peniano, e encaixa a vagina artificial. Fez o desvio do pênis, você vai manter a vagina artificial paradinha, é ele que vai fazer os movimentos de fricção, não é você que vai fazer os movimentos. Olha, temos um videozinho aí, vamos ver se ele vai funcionar. Vou mudar aqui, funções de ponteiro, caneta, tal. Olha aí. Olha aí. Então perceba que esse reprodutor, ele tem interesse sexual, ele viu a fêmea em si, automaticamente ele já foi próximo a ela, vai começar a fazer a exposição peniana, deixa eu só mudar rapidinho aqui, começou a fazer a exposição peniana, perceba que essa fêmea está em si, ela vai fazer a inversão de clitóris, ela está com maneia e peia, ele saltou sobre a fêmea, a pessoa que vai coletar esperou saltar, só vai direcionar, acontece tudo isso aí mesmo, ajeitou, ajeitou, desviu o peniano, encaixa a vagina artificial, e aí mantém paradinha. É ele que vai fazer os movimentos de fricção. Quem está coletando, está de olho aqui na cauda. Presta atenção. Para cima, para baixo, para cima, para baixo, abriu a válvula da vagina artificial. Então, infelizmente, por questão de tempo, a gente não consegue mostrar para vocês como que monta. Mas fato é, nessa vagina artificial, entre aquele tubo de fibra de vidro e a mucosa de látex, vai água. Essa água é uma água que se encontra na temperatura entre 45 a 50 graus Celsius. É quente isso? Com certeza. Queima? Queima. Está bem? Aí, dessa forma, a gente, na hora, até que você abre a válvula da vagina artificial, direcione esse jato de água para o solo. Não vai direcionar para o pé da égua ou para o pé do cavalo. Então, cuide com essa água. A água está a essa temperatura, mas tem uma mucosa de látex e mais uma mucosa plástica até que chegue em contato com o pênis. Então, internamente, fica uma temperatura ali realmente de 37, 38 graus Celsius. Ok? Se preocupe com temperatura. O que faz um garanhão ejacular? Temperatura e pressão. Então, tem que ter pressão na glândula do pênis. Quem já viu ali um reprodutor pós-cobertura percebe que a glândula do pênis fica bem dilatada depois que ele ejacula. Até, na verdade, no auge da cobertura, no auge do momento que ele está fazendo a fricção, automaticamente aquela glândula acaba aumentando de tamanho, ela dilata bastante e é a pressão da vagina artificial que vai promover a ejaculação. Então, pensou em ejaculação de equino, tem que lembrar de temperatura, 45, 50 da água, para que internamente fique lá aos 37, 38, e tem que lembrar de pressão. Então, tem que ter pressão na glândula do pênis para que ocorra a ejaculação. E a gente acaba abrindo a válvula da vagina artificial exatamente quando ele está ejaculando. Não que a gente não vai conseguir retirar, mas dificulta a retirada da vagina artificial se a glândula do pênis está muito dilatada e ainda tem aquela pressão lá dentro. Ejaculou, a pressão necessária já foi utilizada para promover ejaculação, abre a válvula e aí a ejaculação vai acabar ocorrendo. Beleza? Para touros, a gente vai acabar utilizando esse modelinho aqui da vagina artificial que é próprio também. A gente não coloca uma mucosa plástica aqui dentro porque o touro, os ruminantes de forma geral, existe um modelinho também para ovino e caprino, eles não fazem movimento de fricção para ejacular. Eles simplesmente introduzem o pênis na vagina da fêmea ou na vagina artificial e fazem um empuxo. A gente chama esse termo, empuxo. O que é um empuxo? Ele introduziu o pênis, ele dá um saltinho para frente e aí acaba com a cópula. Aí finaliza com a ejaculação. Ok? Aqui só mostrando o funilzinho para colocar a água entre o tubo e a mucosa de látex e numa extremidade a gente vai acabar tendo aqui o copo coletor. Tá bem? Não comentei com vocês, tem bastante detalhezinho envolvido, mas na coleta de sêmen de garanhões, no copo coletor, a gente costuma colocar um filtro. Então vem um filtro e o copo coletor embaixo. Esse copo coletor, ou melhor, esse filtro que a gente coloca no copo coletor, ele serve para separar a fração gelatinosa do ejaculado. Um garanhão, ele tem três frações no ejaculado. Ele tem uma primeira fração que é a fração pré-espermática ou fração uretral que serve só para limpar a via de trânsito. A fração espermática que é rica em espermatozoides e a fração pós-espermática ou fração gelatinosa. Essa fração gelatinosa quem produz é a glândula vesícula seminal. A função disso durante uma cobertura, por ser a última porção, isso aí é um gel. Ele basicamente acabaria ficando a nível de cervix e dificulta o retorno do ejaculado. É mais ou menos um tampão que formaria durante a cópula. Só que como a gente está coletando o sêmen para fazer avaliação ou talvez para fazer uma inseminação artificial, esse gel não é interessante para a gente. Então, a gente acaba colocando esse filtro, o ejaculado vai para dentro do copo coletor e no filtrinho fica essa fração gelatinosa. Ok? A temperatura de água para ruminantes 50 a 55 graus Celsius. É um pouquinho mais quente quando comparado ao cavalo. Coleta de sêmen para touro, para ruminantes, ela é mais fácil. Então, a pessoa que vai fazer a coleta tem que ficar bem esperta ali porque não esquecer. introduzir o pênis dentro da vagina, ele dá um saltinho para frente e acabou a coleta. O cavalo, como tem que fazer movimento de fricção, às vezes acontece de ele introduzir o pênis dentro da vagina e aí ainda dá um tempinho de você tirar o pênis ali e tentar ou tirar ele de cima da fêmea ou consegue deslocar para dentro da vagina artificial. Eu não havia comentado, vocês têm a possibilidade de voltar o vídeo aí, talvez voltem lá na hora da coleta e vocês vão perceber que a fêmea está com maneia e vocês vão perceber que ela tem uma atadura na base da cauda, só que a cauda está com desvio lateral. O que é o indicado? Que a gente passe a cauda por baixo das duas pernas de baixo para que realmente a região da vulva fique coberta, protegida ali. Perceberam que naquele caso ali quem estava coletando foi bem rápido. Você bobeou ali, ele introduz o pênis dentro da vagina da fêmea e aí não é o objetivo. Nosso objetivo é fazer a coleta de sêmen. Tá bem? Então façam essa manobra que é interessante e importante. Você coloca uma atadura na base da cauda e coloque a cauda por baixo aqui das pernas e amarra lá na frente. Tá bem? Então voltando ao touro, percebam que esse touro ele fez a exposição do pênis. O touro ele tem um pênis do tipo fibroelástico. Então não esqueçam que não é necessário aquela questão igual do garanhão. Que haja o relaxamento do corpo cavernoso, do esponjoso pra entrar sangue e aí sim a gente conseguir fazer a coleta porque ele vai ter ereção. Se o touro fez a exposição peniana, o que a gente pode afirmar? Houve relaxamento, tá? Vou pegar o lápis aqui, ó. Aqui tem um Szinho assim, né? E colado nesse Szinho tem o músculo retrator do pênis. Ele tá inserido mais ou menos nessa região. Então esse músculo retrator do pênis ele fica contraído pra que o pênis fique dentro do prepúcio. Mas quando há a cópula, essa musculatura ela acaba relaxando, esse S se desfaz, ele vai ficar mais retilíneo, digamos assim, ó. Então o S, digamos, ele vai se desfazer, vai ficar um negócio mais ou menos assim e aí vai acabar promovendo a exposição do pênis. De fato, né? O músculo tá aqui mas ele tá relaxado. E aí ele consegue fazer a exposição. Então a gente não fala que é uma ereção propriamente dita, é uma exposição peniana por conta do relaxamento do músculo retrator do pênis. Ok? Aí o desvio, fica esperto porque depois que ele introduziu ali o pênis ele faz aquele empuxo e aí finaliza a coleta. Temos um videozinho aí. Esse vídeo é um pouquinho extenso? Mas vamos vê-lo aí. Temos uma femencil que a gente faz uma contenção física. A gente não se preocupa muito com relação a colocar a maneia, a peia porque normalmente a fêmea bovina se comporta muito bem. Perceba que ele saltou mas a pessoa que tá coletando ela retardou o empuxo. Ela impediu que fizesse o empuxo. Por quê? Nesse dia a gente ia congelar a sêmen. Então a gente vai perceber que vai coletar só no terceiro salto. Então quando você retarda esse empuxo a gente acaba melhorando o volume e às vezes até a própria qualidade espermática. Mas é mais volume. Mais volume e maior quantidade de espermatozoides. vão perceber que retardou de novo. Aí vocês vão verificar que há uma secreção saindo aí que é aquela fração pré-espermática. A fração pré-espermática ela serve pra limpar a fração pré-espermática ela também é chamada de fração uretral. Ela serve pra limpar a via de trânsito. Olha ele fazendo reflexo de Fleming. vai mostrar agora aí. É um pouquinho que tá saindo ali de secreção. Agora sim desilpeniano empuxo. Perceberam que ele só deu um saltinho pra frente ali e isso é a ejaculação. É muito rápido. Muito rápido. Aí vão perceber que na porção inferior do tubo tá mais branquinho. E por que que a gente usa um copo coletor grande pro cavalo e aqui usa apenas um tubo de ensaio? O ejaculado do bovino em volume 5, 10 ml. Ejaculado do equino em volume 30, 50, 80, 100 ml. Então é muito mais volumoso. E aí por último a gente comenta um pouquinho sobre a coleta de CM pra canino. O canino a gente não coleta via vagina artificial a gente coleta via estimulação manual. Então aqui tá demonstrado pra vocês que numa primeira fase num primeiro momento o pênis do só colocar a ponteira aqui né o pênis do cachorro ele já tem esse formato que lembra uma ereção. Por que? Não esquecer do osso peniano. Então o cachorro ele não precisa ter uma ereção completa pra que ele introduza o pênis no fundo vaginal da fêmea. Então dessa forma ele introduz o pênis lá na vagina da fêmea através do rimavovar ele começa a fazer movimentos de fricção aí ele vai ter uma ereção significativa percebo que houve mudança especialmente aqui na região do bulbo e aí depois que ele termina os movimentos de fricção ele desce da fêmea e quando ele desce na fêmea ele não consegue retirar o pênis e ele fica naquela situação que eles ficam ali um de trás pro outro tá bem? Acho que todo mundo já viu isso ou já ouviu falar sobre isso e por que ele não consegue retirar o pênis da fêmea? Porque há uma ereção significativa e uma dilatação significativa da região do bulbo e nesse momento isso é importante o cachorro ele vai acabar ejaculando nessa fase é nessa fase ali aonde ele já terminou de fazer a fricção que ele já desceu da fêmea ele vai tentar tirar o pênis e vai acabar gerando uma pressão atrás do bulbo o que faz o cachorro ejacular? Uma pressão circular atrás do bulbo quem que exerce essa pressão circular atrás do bulbo é a própria vagina da fêmea então como tá algo dilatado ele não consegue retirar o pênis por conta dessa dilatação vai fazer pressão no bulbo e isso aí acaba auxiliando na ejaculação e perante a essa situação é o que vai nos orientar a fazer a coleta então ó tá ele fazendo a fricção aqui ele conseguiu introduzir o pênis porque o pênis tem o osso peniano quando ele tá fazendo a fricção há aquela ereção e aqui eles ficam dessa forma ele não consegue não consegue se soltar porque o bulbo tá dilatado e aí tá sendo gerada uma pressão atrás do bulbo e ele tá ejaculando nessa situação aqui ó eles ficam aí 20, 30 minutinhos nessa situação aí depois se soltam né mas é nesse momento aqui que a ejaculação ela tá ocorrendo e por conta disso é o que nos orienta a fazer a coleta né então pra fazer a coleta a gente vai rebater o prepúcio atrás do bulbo tem imagem daqui a pouquinho depois que você rebater o prepúcio atrás do bulbo manualmente você vai fazer uma pressão circular atrás do bulbo essa circulação essa perdão essa pressão circular ou até essa obstrução que você faz com a sua mão ela até favorece a ereção por quê? lembrar que a artéria ela tem fluxo ela tem pressão então o sangue arterial ele vai conseguir em direção ao pênis só que o retorno venoso ele fica difícil de acabar ocorrendo porque você tá ocluindo então como a veia não tem pressão automaticamente o sangue vai ficar na região do pênis dessa forma rebate o prepúcio pra trás do bulbo faz uma pressão circular atrás do bulbo e aí a ereção acaba ocorrendo a ereção ela não ocorre só pelo fato de você obstruir o fluxo venoso mas também por questão de estimulação tá? e aí depois disso você vai fazer pressão circular atrás do bulbo e percebam que nessa última imagem tá um pouquinho ruim de vocês visualizarem mas percebam que o pênis nas três primeiras imagens estava em sentido cranial e nesse sentido já se encontra em posição caudal então quando você tá fazendo a coleta lá você tem até que desviar sua mão em sentido caudal o cachorro às vezes passa a pata por cima do teu braço pra que o pênis fique em direção ali caudal e aí você finaliza a coleta tá? tá até mostrando aqui pressão circular para trás do bulbo então ereção e nesse momento ele tá passando a pata por cima do seu braço aí nesse momento o pênis vai ficar direcionado em sentido caudal como nessa imagem aqui copa o coletor procure colocar um funil procurem trabalhar sempre com plástico não com vidro vidro além da possibilidade de quebra o vidro também ele varia muito com relação a temperatura se o dia tá muito frio o vidro fica muito frio e aí o plástico você tem um pouquinho mais de mobilidade pra conseguir fazer essa coleta e manter a temperatura mais adequada ali do local então a gente tem que se preocupar com isso até não dei muita ênfase se preocupe com temperatura seja na hora da coleta ou na hora da avaliação não se preocupou se a lâmina estava aquecida vai dar choque térmico mata tudo você olha lá e acha que a qualidade espermática não tá boa porque tem um problema com o reprodutor na verdade o problema tá com você que não cuidou do material ok então dessa forma a gente comentou com vocês as formas de coleta de sêmen pra três espécies até mais pra cinco espécies se eu for pegar pra ovino caprino ovino caprino e bovino a gente pode usar a vagina artificial cavalo sua vagina artificial o cachorro via de regra a gente usa a estimulação manual assim como pro suíno e pra ruminantes pra bovino ovino e caprino a gente tem a possibilidade de fazer eletro ejaculação eu não trouxe pra vocês como funciona mas vocês tem que ir atrás aí de algumas informações também pra acabar enriquecendo um pouquinho mais essa questão do exame andrológico talvez até alguns de vocês já tenham visto como funciona um eletro ejaculador beleza feito a coleta de sêmen o que vai ser realizado agora fato a coleta de sêmen é o primeiro passo pra que a gente consiga fazer avaliação da potência generante mas agora a gente vai partir pro laboratório fazer algumas avaliações macroscópicas especialmente microscópicas macroscopicamente volume aspecto e por aí vai e microscópicamente a gente vai avaliar motilidade vigor quantidade concentração de espermatozoides vai avaliar turbilhão pra algumas espécies vai fazer morfologia patologia espermática e por aí vai mas esse assunto eu vou deixar pra próxima aula de vocês já tá com mais de uma hora de aula senão fica um pouquinho maçante pra vocês espero que vocês tenham aproveitado esse passo a passo acho que foi bem detalhado até o momento façam as anotações eu vou disponibilizar claro pra vocês o material pra vocês fazerem a impressão e fazer as devidas anotações próxima aula a gente finaliza essa aula e talvez comece ali falar sobre patologias que afetam o sistema reprodutivo dos machos beleza até a próxima tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto